O gorilão ele é sinistro, ele é sujeito homem Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem camisinha Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem camisinha E faz, e faz, e faz, e faz tu tatuar o tom E nem te come, 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 te come E depois joga fora O gorilão ele é sinistro, ele é sujeito homem Te come, te come Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem camisinha E faz, e faz, e faz, e faz, e faz tu tatuar o tom Te come, te come Ele te come, te come Te come, te come Próximo em casa Amém.